Esse aqui é o aplicativo para tirar as fotos dos peões, o que é a vantagem dele em relação a própria máquina de tirar foto do celular? A diferença é que com ele aqui, você rumando esse número de identificação lá no rodeio digital, o rodeio digital irá enviar a listagem para ele dos peões que tem E você vai conseguir tirar a foto já determinando quem que é o dono da foto, para não ter perigo de trocar foto ou ter uma dificuldade ali na hora de fazer o cadastro de saber quem que é quem Então você digitou esse número lá no rodeio digital, no meu caso aqui já está lá digitado já, ele já enviou a lista para mim, eu vou dar um ok aqui Eu vou em touro aqui e ele vai carregar a listagem aqui Aí eu clico no nome da pessoa, que eu vou tirar a foto, vou tirar uma foto no Adilson aqui Cliquei na maquininha fotográfica, vou tirar uma foto minha aqui mesmo, para já ir mais rápido Você tira a foto do peão Se quiser repetir, clique em repetir, se não quiser, dá um ok aqui Ele já salvou a foto dentro do Adilson Aí eu quero tirar a foto de outro peão O Adilson já não aparece aqui mais, porque lá está marcado, porque os peões que já tiverem tirado fotos, ele não lista mais Mas se eu quiser que lista todos, é só eu desmarcar o checkbox aqui, que é esse checkzinho verde Então agora eu vou tirar a foto do Arthur, que vai ser uma foto minha também, para andar mais rápido Tirou outra foto aqui, beleza A foto do Arthur também já está lá dentro da pastinha Aí o que eu tenho que fazer? Aí eu quero enviar lá para o servidor Nesse caso, elas estão somente aqui dentro Se quiser ir lá, procurar lá na pastinha do rodeio digital, tem lá dentro da pasta temporários Então vamos lá, essas fotos Agora se a pessoa quiser também já encaminhar para o servidor Eu vou ligar a internet aqui para ela, para poder acessar a rede de internet Vai chegar a 300 milhões de WhatsApp aqui Liguei a rede de internet Eu vou clicar em enviar A partir de agora aqui, o processo já é lá no rodeio digital Que é acabar de fazer o download dessas fotos E posicionar elas de forma correta dentro da posição aqui Aqui ele já marcou que as duas fotos foram enviadas E a partir de agora, é lá no rodeio digital Só acabar de fazer um ajuste fino lá de enquadramento É só clicar em download de fotos lá agora Que elas já vão carregar para o computador